Música O São Paulo apresentou na última sexta-feira no Morumbis seu novo patrocinador. Trate-se da empresa Viva Sorte que atua no mercado de capitalização. A marca vem a ser estampada no uniforme São Paulino em acordo pontual e será exibida nos ombros da camisa. O contrato é válido até o fim de 2026, mas os valores da parceria não foram informados. A Viva Sorte também lançou um produto voltado à torcida São Paulina, o Viva Sorte São Paulo, cujas receitas serão divididas com o clube. Segundo o diretor de marketing de São Paulo, Eduardo Tone, esses valores serão destinados exclusivamente ao departamento de futebol. Por decisão estratégica, o São Paulo vai destinar 100% da arrecadação ao futebol. Toda a receita dos títulos de capitalização vai ser direcionada ao departamento de futebol. Quanto mais títulos a torcida comprar, mais vai ajudar o clube. A Viva Sorte é o sexto patrocinador a colocar sua marca na camisa de São Paulo. A Superbet é a patrocinadora oficial. No peito e nas costas, a Ademicon tem sua marca do lado esquerdo da camisa, perto do escuro do clube. A Blue fica na barra traseira e a Konami dentro dos números e a ABC da construção nos shorts dos jogadores. Há também a New Balance, fornecedora de material esportivo. O São Paulo vai iniciar no próximo domingo as ações para o lançamento de sua terceira camisa, que terá a Torcida São Paulina como grande homenageada. O novo modelo é mantido sob sigilo. O lançamento oficial deve ocorrer na próxima semana. A fornecedora de material esportivo do clube, a New Balance, usará o ônibus que leva a delegação de São Paulo ao Morumbis para divulgar detalhes. Os torcedores que estiverem ao entorno do estádio para o jogo contra o Atlético Goianiense, pela 22ª rodada do Brasileirão, terão acesso a essas dicas. Além do spoiler da nova camisa, outro benefício estará disponível para os torcedores. O 13º mês grátis do plano anual sócio-torcedor garantido por meio de cadastro no site da ação. Isso só será possível graças a um recurso tecnológico que envolve geolocalização, limitando o alcance do recebimento do conteúdo a quem estiver nas proximidades do estádio. Parceira de São Paulo, desde janeiro, a New Balance lançou os uniformes 1 e 2 do clube no início do ano. O evento contou com a presença dos jogadores Rafael Ferreira, Eric, Luiz Gustavo e Bobadilha. O treino de São Paulo, neste sábado, véspera dos Dias dos Pais, foi diferente no Citerabarrafunda. O São Paulo abriu as portas do centro de treinamento para que diversas crianças pudessem acompanhar a sessão de treinamento que encerrou a preparação para a partida contra o Atlético Goianiense, neste domingo, no Morumbis. A ação foi coordenada pela Torrecida Independente, uma das organizadas de São Paulo, que levou cerca de mil crianças ao Citerabarrafunda. O dia do elenco são paulino começou com trabalhos internos na academia e depois seguiu para o aquecimento no campo, comandado pela preparação física, com foco em mobilidade, agilidade e fundamentos técnicos. Na sequência, o elenco foi dividido em dois grupos pela Comissão Técnica. Um dos grupos, formado pelos jogadores que atuaram a maior parte do tempo no duelo contra o Goiás pela Copa do Brasil, fez um trabalho regenerativo. Já outro realizou uma atividade tática posicional sobre o comando de Zubeldia, além de um complemento de bolas paradas ofensivas e defensivas. O São Paulo deve ir a campo com Rafael, Igo Vinícius ou Rafinha, Alain Franco, Arboleda, Uélito, Luiz Gustavo, Bobadilha, Luciano, Lucas, Ferreirinha e Caleri. Júlio Casares, presidente do São Paulo, atualizou a situação do clube no mercado da bola. O presidente disse que o clube não irá fazer nenhuma aventura que possa comprometer a reconstrução financeira do clube, indicando que não devem chegar mais reforços nessa janela. O último reforço do clube contratado nessa janela foi o volante Marcos Antônio por empréstimo da Lásio. Além dele, o São Paulo tinha na mira outros jogadores, incluindo o lateral esquerdo Alexandro, que de acordo com o dirigente, deseja permanecer na Europa. Além dele, Thiago Mendes e Paul Fernandes também são desejos do clube. O Mendes quer vir e queremos que ele venha. Colocamos nossa intenção no Alexandro. Ele disse que ainda quer jogar na Europa. Portanto, temos que fazer o que é possível. Com o Fernandes, chegamos a fazer uma oferta e ele está sendo aproveitado pelo Boca. E o Boca não quer liberar. São coisas e negócios do futebol. Nunca faltou transparência para falar a verdade. Temos esse elenco, garotos da base, e se tiver uma possibilidade, nós faremos. Mas sem nenhum tipo de aventura no sentido de comprometer um clube que está em reconstrução. Disse. Casares ainda valorizou o elenco montado no início da temporada na primeira janela de transferências. Ele valorizou o elenco e entende que o clube tem elenco para dar conta da Maratona de Jogos até o fim de 2024. O São Paulo teve uma postura na primeira janela em janeiro, que é a nossa janela principal. Trouxemos o Ferreria, André Silva, Sabino, o Eric e depois o Marcos Antônio. Esse time foi montado nessa primeira janela. A segunda janela é de oportunidades, desde que não comprometa o orçamento. O São Paulo é muito sério nisso. Vi notícias do Alexandro, mas não existe nada. O São Paulo faz o que é possível fazer com o elenco, que é mais forte do que o do ano passado. E com isso, vamos ter que enfrentar o que todos os clubes estão enfrentando. Vi o clássico entre Palmeiras e Flamengo. Dois jogadores saíram contundidos. Isso é uma dinâmica de excesso de jogos. A gente acredita que tem um elenco sim. Fizemos uma janela muito boa e competitiva. Disse. Fizemos. Fizemos.